A literatura mundial está comemorando 450 anos do nascimento de William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. A frase célebre do dramaturgo mais conceituado de todos os tempos também revela a atmosfera de mistério que envolve a identidade do escritor inglês, autor de 37 peças de teatro, além de sonetos e poemas traduzidos para mais de 80 línguas. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é o acadêmico de jornalismo Ellison Gomes. Olá, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode participar conosco por meio do nosso Twitter, que é o arroba Viva Voz Univale, também pela nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br Viva Voz Univale. Isso mesmo, e para falar sobre Shakespeare, nós convidamos a professora Maria Cristina Compontes, que é docente dos cursos de licenciatura aqui da Univale. Bem-vindo ao programa, professora. Muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês e obrigada pelo convite de estar aqui no programa Viva Voz. Pois é, professora. Por que será que as obras de William Shakespeare continuam sendo tão impactantes para a literatura mundial? Bom, Shakespeare é um ícone, não é? Tal como Miguel de Cervantes, tal como Camões, que se tornaram ícones da literatura, não só dos países a que pertenceram, mas de uma literatura que nós chamamos de literatura mundial. Embora Shakespeare seja considerado o cidadão da Inglaterra, ele ganhou o mundo. E talvez até por uma questão de alguns questionamentos que se faça, até por questões de curiosidade, se realmente ele existiu, se ele não existiu. Quem foi esse ser que, durante 52 anos de sua vida, escreveu 37, 38 obras publicadas, não é? E que causou um impacto muito grande. Alguns pesquisadores analisam a vida de Shakespeare por essa vertente, dele ter existido ou não. Se outros autores assumiram a sua identidade, ou a sua assinatura, ou não. Mas o que nós podemos considerar como Shakespeare sendo esse ícone até hoje, está muito relacionado com a questão da projeção do teatro na época. Nós temos um Shakespeare que nasceu no século XVI, final do século XVI, foi a parte mais produtiva dele. O finalzinho mesmo, os dois últimos anos do século XVI, entrando no século XVII. Um período em que havia todo um processo histórico acontecendo na Europa, com relação de governo, mudança de coroa que ainda refletia naquela época. Henrique VIII tinha saído do poder e foi todo um processo bastante turbulento até a sua filha, Elizabeth I, assumir o trono na época. E um processo também dentro da literatura que vinha de uma fase em que a literatura produzia muito pouco e, de repente, há uma abertura para um renascimento e uma força muito grande surge. Então, como Shakespeare teve uma produção voltada ao teatro, porque naquela época outros meios de comunicação não existiam, com tanto acesso à população, e o teatro na Inglaterra era acessível a uma grande parte da população, até porque peças eram encenadas em praça pública. Era a cultura do povo. Era a cultura do povo. Essas peças foram ganhando um vulto muito grande. E aí, claro, que todos aqueles mitos que cercam a figura do Shakespeare acabaram também contribuindo para que ele fosse esse sujeito que nós conhecemos ainda hoje e que perpassa pela literatura como obra voltada para o teatro, mas também para os poemas, para a encenação, para a declamação, para os saraus literários, enfim. Qual é a principal característica dos trabalhos dele? Olha, Shakespeare tem muitas características. Ele escreve, ele escreveu, a gente sempre fala escreve porque ele ainda está muito presente, está vivo ainda, apesar de 450 anos do seu nascimento, 398 do seu falecimento, mas ele ainda está muito vivo dentro dos estudos literários, dentro da obra literária e dentro do teatro, principalmente. E o teatro é muito vivo. E o Shakespeare, ele indubitavelmente influencia ainda hoje, até porque as características que ele deixou, por exemplo, para a tragédia, para o drama, para a parte cômica, para as sátiras, para a parte lírica, são muito fortes. Se nós fizermos um levantamento bem superficial, superficial mesmo, nós vamos perceber que até na parte linguística, Shakespeare contribuiu. Ele deixou um legado de aproximadamente 500 palavras novas na língua inglesa. Olha, que interessante. Ele brincava muito com a palavra, ele brincava muito com os aspectos linguísticos, né? Então, essa formação dele, embora não tenha sido um estudioso da língua, ele não cursou uma universidade voltada para a língua, então, pouco ele cursou a universidade, ele acabou o que na época era o currículo básico das escolas inglesas, né? Era o currículo elizabetano, que se chamava, né? Então, ele cursou aquela educação que, para nós hoje, seria uma educação básica num sistema muito rígido. Os alunos entravam ali às seis horas da manhã e tinham aula até às seis horas, às cinco horas, às seis horas da tarde, com uma parada de duas horas para um almoço, mas não tinham atividade física, não tinham artes. Era um estudo muito compenetrado mesmo, né? E o Shakespeare, ele vem contribuir e ter na sua rigorosa escrita esse legado que nos deixa hoje, ainda hoje, né? Que pode ser utilizado como exemplo, até hoje, ainda pelos nossos dramaturgos e artistas que trabalham nessa área da arte mesmo, né? Da literatura em si. Professora Mara Cristina, vou aproveitar essa sua fala sobre a formação de Shakespeare. Eu acho que aí é que entra um pouco essa brecha da identidade dele, né? A gente estava fazendo uma pesquisa, a produção pesquisou algumas informações e essa polêmica a respeito da identidade verdadeira de Shakespeare, se ele teria ou não existido. Ser ou não ser. Ser ou não ser. Existiram e não existiam. E diz respeito a exatamente isso. O fato de ele não ter avançado nos seus estudos formais, né? Ele ter tido essa formação mediana, como você acabou de explicar. E a qualidade textual dele ser tremenda, né? A educação na época era muito rígida, né? A Inglaterra tinha um processo educacional muito rígido. Então, todos os alunos frequentavam as escolas, não havia uma escola que fosse dita privada. Elas eram escolas públicas, geralmente mantidas por uma instituição religiosa, né? Claro, com o apoio da coroa, porque a igreja e a coroa estavam sempre muito próximas, muito ligadas, né? Então, todo o processo era feito de educação, era feita pelo clero. Então, se no início do século XX nós pensamos uma escola, não uma escola secular, né? Mas uma escola que seguisse alguns preceitos religiosos, né? Uma escola que tivesse uma convenção com alguma igreja. Por exemplo, as escolas salesianas, as escolas adventistas. Se no início do século passado elas já eram rigorosas, imagina 400 anos. Então, você acredita, então, qual a sua posição? Deixa eu reformular. Você acredita que realmente ele era o autor, esta pessoa, este ser que existiu? Ou qual a sua posição em relação à identidade? Shakespeare existiu. Shakespeare, sem dúvida alguma, ele existiu. É claro que uma justificativa para algumas assinaturas não serem iguais. Por isso que algumas obras não são dadas de autoria a ele, não é? Uma das questões é justamente isso, a forma que se grafava o nome de Shakespeare. Não havia um padrão ortográfico para a época. Esse é um grande problema que nós temos. Algumas obras podem ter sido também feitas por copistas. Não havia prensa tão próxima. Embora a prensa já tivesse sido de 1450, né? Ali por aquele meado de século, do século XV. Mas o acesso a essa prensa ainda era muito precário. Embora 100 anos depois. O que se fazia era a escrita manual. Então, uma obra para ser publicada, ela precisava ser escrita. E quantas vezes ela fosse necessária, ela era recopiada. E talvez num desses movimentos, a pessoa que copiava, assinava e acabava errando. Ou não entendendo a letra do autor, do escritor. E acabava utilizando de uma forma, como hoje, né? A escrita, que uma pessoa ia copiar a letra de outro, manual, ela acaba sendo, em alguns momentos, uma letra ilegível. Então, isso é uma das linhas que se tem para se pensar. Até porque grandes autores questionaram, né? Grandes autores. Mark Twain, a gente encontrou aqui. Orson Welles, não acreditava muito. Para ele eram vários Shakespeare's. Vários Shakespeare's atrás de um codinome. Pois é. Mantidos por um codinome, né? Mas é inegável a autoria, as pesquisas já apontam até por conta da característica de escrita. Tem um estilo único. Tem um estilo. Tem um estilo nos poemas, tem um estilo na escrita, as palavras que são utilizadas. Como não havia um meio de divulgação tão grande, né? Então, era muito improvável que se ganhasse uma repercussão do mesmo estilo para autores diferentes. Eu escrevo de um jeito, você vai escrever de outro. Por mais que nós tentemos aqui aproximar as nossas escritas, mas elas terão as nossas características. Característica de vivência daquilo que tu trazes como teu repertório já, né? E Shakespeare era um desses que, considerando a identidade da escrita dele, consegue-se hoje afirmar. Shakespeare realmente existiu. Ele é. Ele é. Então, ainda falando da qualidade do texto dele, pode dizer para a gente o que mais te chama a atenção nesse aspecto? Nas qualidades de Shakespeare, as obras de Shakespeare te permitem viajar por lugares nos quais tu nunca estivesses antes. Shakespeare te permite uma descrição muito precisa, por exemplo, de uma Dinamarca, de 1300, do século XIV. Ele te permite uma descrição muito precisa de uma Itália, de algumas cidades italianas, do século XIV, do século XV. E é isso que me chama mais atenção no Shakespeare, a capacidade de descrição que ele tem. Não é à toa que ele é considerado pelos diretores de teatro o melhor roteirista que existe na literatura. Que fica fácil criar o cenário. Que fica fácil criar, até porque na época de Shakespeare, o teatro shakespeariano, ele não tinha em momento algum um cenário. Tudo era imaginado. Então, ele permitia aquele que estava assistindo a peça criar mentalmente o que estava acontecendo no cenário. Quando nós pensamos em Romeu e Julieta, o que se pensa quando Julieta está falando com o Romeu? Que ela está numa sacada e você já visualiza uma cena em que há flores e que a sacada é clara. E Shakespeare está aos pés na sacada, gestuando para ela, com flores, no belo jardim. Isso era a parte descritiva de Shakespeare. Ele trabalhava com essa parte muito bem para criar para o espectador, para aquele que estava ali, essa possibilidade de imaginação. Agora, professora, o que você pensa sobre as releituras contemporâneas das obras de Shakespeare? Especialmente as cinematográficas, é claro. Então, tem desde Romeu e Julieta em várias versões, Shakespeare apaixonado, que virou hit mais cult, vamos dizer assim. E o Rei Leão, a animação que é baseada em Hamlet. Que é Hamlet, completamente Hamlet, com todos os direitos, de Scar sendo Cláudius, a presença do Simba, todos os elementos que estão ali. E eu trouxe aqui para vocês a minha geradonada, que nada mais é do que a novela O Cravo e a Rosa, que passou agora, não vale a pena ver de novo, da Rede Globo. Essas releituras são muito interessantes, porque elas apresentam uma forma intertextual de reapresentar ou de apresentar ao público mais contemporâneo aquelas obras que são clássicos de literatura. É claro que há obras e obras, né? Há releituras e releituras, há obras que são bem feitas, obras que não são tão bem feitas, obras que trabalham com o imaginário das pessoas de uma forma mais lúdica, outras de um contexto bem mais severo. Há algumas versões de Romeu e Julieta que, embora eu ache a obra belíssima, o original, mas as releituras, algumas das releituras que foram feitas, não me agradam. A questão até da própria violência com que se trata, a questão do assassinato, enfim, né? Não me agradam muito. Os estúdios Disney já fizeram uma adaptação de Hamlet bem mais interessante. E Hamlet, se nós formos pesquisar, há várias outras obras que tratam do mesmo tema, né? A questão da traição do irmão, que trai o outro irmão, que tenta pegar o trono, para isso tenta ludibriar a rainha, enfim. Na verdade, são temas que fazem parte da essência da humanidade, né? Exatamente. O Shakespeare trabalha com a essência da humanidade. Outra obra muito interessante dele é a O Rei Lia, né? O Rei Lia, que trata justamente dessa questão. Não vou contar o texto, né? Não vou contar a história, mas vale muito a pena ela ser lida por conta da essência que um pai tem, da relação que um pai tem com as três filhas, né? E a questão do casamento, do deixar a herança, quem na verdade o ama mais. Uma avaliação que se faz exatamente do aspecto humano. O Shakespeare tinha muito disso. Ele trabalhava muito com o aspecto humano. Por isso ele continua super presente. Super presente. Ele é atual. Ele tratava, já naquela época, de questões que são bem populares ainda hoje. Intervalinho, professora, mas muito interessante. Vamos tentar descobrir mais sobre Shakespeare agora, comemorando aí os 450 anos de nascimento de William Shakespeare. Nossa entrevistada é a professora Maria Cristina, depois do intervalo tem mais. Já estamos de volta com o Viva Voz, e hoje a nossa entrevistada é a professora Maria Cristina Com Pontes, professora dos cursos de licenciatura aqui da Univale. Professora, antes de prosseguir, qual é a sua relação com o William Shakespeare? O que te atrai sobre ele? Bom, eu descobri Shakespeare quando cursava o curso de letras, né? Eu tinha uma professora que era muito aficionada por William Shakespeare. E aí essa paixão, esse encantamento pelas obras dele passaram. Mas a gente vai aos poucos descobrindo uma outra face do Shakespeare. Quando tu me perguntaste há pouco sobre a questão das obras, das adaptações, né? Como eu trabalho com crianças também, com alunos de quinta, oitava série, do sexto ao novo ano, e o ensino médio, e trabalho com língua inglesa também, um dos questionamentos que a gente sempre faz é em relação a apresentar uma obra ao aluno, né? E como transformar esse aluno num aluno leitor e como fazer com que ele goste dessa obra? Então, o Shakespeare entrou na minha vida, né? Lá no período da faculdade, mas justamente nessa questão também de refletir como tornar esses leitores, essas obras clássicas, adequadas aos nossos leitores. Então, a curiosidade começou por aí. Tanto que quando eu entrei para lecionar no curso de letras, com a disciplina de literatura em língua inglesa, o Shakespeare era o carro-chefe. Mas, claro. Imagina, né? Então, nós começávamos a trabalhar com o Shakespeare em todo o contexto histórico, que na época, a época do Shakespeare era uma época muito fascinante. Não dá para pensar em literatura sem pensar no contexto que foi histórico, e aí vem a questão das polêmicas religiosas, enfim, né? Que ele atrai. Então, é uma questão realmente de curiosidade. O Shakespeare me aguça a curiosidade. Então, como era o ambiente da cidade de Londres, assim, da Inglaterra em geral, no período em que Shakespeare viveu? Ah, legal. Já que você tocou nesse assunto... É, não dá, como eu falei, não dá para desvencilhar o William Shakespeare do contexto histórico daquele período, né? O período do século XVI, ele vem por uma série de... É muito turbulento, né? Nós temos ali um rei que é casado, ele casa seis vezes, né? O Henrique VIII, ele casa seis vezes. A primeira esposa dá a ele uma filha mulher, que é Maria, Maria I. Depois, estudou como Maria, a sanguinária, né? E, em seguida, ele quer o divórcio dessa esposa. Até porque ela, aparentemente, não daria a ele um filho homem. Então, ele casa com a dama de companhia dessa esposa, né? Ele casa com a Ana Bolena, que era a dama de companhia da Catarina Aragão, que era a primeira esposa dele. E a Catarina dá a ele uma filha, que é a Elizabeth I. Descontente com o nascimento de uma filha mulher, porque, na época, as mulheres não tinham muita vez, não tinham muita voz, ele precisava de um herdeiro para deixar o trono. Há uma certa conspiração no trono, e ele, então, manda decapitar a esposa. Nesse período em que ele pede o divórcio da primeira para casar com a segunda, ele rompe com a igreja cristã. E ele monta a igreja anglicana. Então, também é um período turbulento no aspecto religioso, porque o Papa nega a ele a questão do divórcio. É uma Inglaterra que está em período de ascensão, saindo de um período de Idade Média, que foi muito, não muito produtivo, muitas pestes assolaram a cidade. Naquele mesmo período, existe o The Great Fire, né? Que foi o fogo em Londres, o grande incêndio em Londres, que o fogo acabou destruindo praticamente boa parte da Londres antiga, teve que ser reconstruída. Então, foi todo um período muito turbulento, tanto na história da coroa, quanto nessa história que vai entrar com a questão religiosa. E Elizabeth I, então, depois que a Maria, o pai morre, ele casa várias outras vezes, antes disso, obviamente, né? Ele casa várias vezes, depois morre, as duas últimas esposas é que cuidam dele. Maria assume o trono depois que uma prima tenta sumir. Então, ela manda matar a prima. E aí vem a história da Torre de Londres, em que as cabeças eram expostas em mastros, né? Como se fossem bandeiras. Todas as pessoas que eram contrárias ao trono eram decapitadas, inclusive a Ana Bolena foi decapitada, acusada de adultério, que era a mãe da Elizabeth I. E aí a Elizabeth assume o trono depois que a irmã morre. E nesse período de Elizabeth é que entra Shakespeare, que foi o período mais produtivo, porque ela dá uma abertura para a produção de teatro, para a questão cultural, a poesia, o acesso à população, uma educação mais rigorosa. Tanto que eles entravam na escola de manhã bem cedo e saíam bem tarde. A escola era mantida pelo clero, então era um ensino muito forte, muito puxado. Daí vem aquela pergunta que tu me fizeste há pouco, né? Com relação a... Embora Shakespeare não tenha cursado uma universidade, mas os professores que lecionavam para eles, adivinham de Oxford, que é uma das universidades mais antigas, se não a mais antiga, né? Então, os professores eram professores muito bem graduados, muito bem preparados para isso. É claro que não se pensava nas questões metodológicas e didáticas. Eles tinham que estudar, 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 escrever muito, fazer muitos cálculos, porque também o currículo era resumido, ele era bem reduzido. E o período, então, foi esse período de muita produção, uma revolução muito grande na parte histórica. E o Shakespeare vai trazer isso também nas suas obras, de uma forma ou de outra, ele acaba retratando. O curioso do Shakespeare é que ele escrevia, em grande parte, por encomenda, né? Muitas das obras foram escritas para o teatro, para o grupo do qual ele fazia parte, e não havia mulheres na época no teatro. As mulheres sequer frequentavam escolas, né? Só a coroa que tinha essa condição de frequentar praticamente. Pouquíssimas mulheres frequentavam. E quem é que fazia as peças, então, com os personagens femininos? Eram homens. Eram homens. Olha só. Vou puxar esse gancho, então, sobre Londres, e o teatro do qual até o Shakespeare foi sócio, né? Que é o The Globe. The Globe. E foi a partir de 1599 que ele realmente atuou aí nesse teatro, que, pelo que a gente percebe, era o teatrão mais bacana, frequentado ali em Londres, né? Como era a relação dos moradores da cidade, enfim, da sociedade local, em relação aos trabalhos dele? Ele já tinha um reconhecimento imediato da sua época? Nessa época já. Ele passou por um período de produção zero, que foi mais ou menos em seis anos, logo depois que eles tiveram os filhos, ele casou aos 18 anos como mulher, que era oito anos mais velha que ele. E, logo em seguida, casou porque ela estava grávida, então foi um casamento por obrigação. Logo depois, um ano, um ano e meio depois, eles tiveram gêmeos. Um dos filhos morre muito cedo, que é o Hamlet. Eu ainda sou curiosa para saber se Hamlet tem alguma relação com o Hamlet. O que você acha? Talvez até tenha, né? Embora a criança tenha vivido muito pouco. para ter uma personalidade tão forte e retratada em uma obra dessa. Talvez seja uma menção. O Shakespeare, quando ele volta a escrever, ele já volta morando em Londres e volta com uma produção muito forte. tanto que alguns adversários seus, porque eles escreviam para teatros, né? Então, o Shakespeare, ele escrevia para o teatro dele, para a companhia da qual ele fazia parte, outro escrevia para outro teatro. Era uma disputa, isso. Era uma concorrência muito ansiada. E existia essa rivalidade. E muitos deles, inclusive, faziam panfletos para distribuir na cidade, falando sobre as suas peças e, em outros momentos, também criticando o Shakespeare. Como que o sujeito, que mal sabia falar latim, porque não tinha estudado na faculdade, conseguia fazer peças tão boas, né? Então, coisas do tipo, dê um centavo e assista uma peça medíocre para rebaixar a obra do Shakespeare, né? Só que, ao contrário disso, foi gostando da curiosidade, ele foi se tornando mais famoso do que, na verdade, já era. Então, na sua opinião, qual que é a obra mais marcante dele? Hum, complicado. Colocamos a professora numa saia justa. Colocaste numa saia justa. Me colocaste numa saia justa. Qual é a sua preferida? Eu vou te dizer que a minha preferida é Hamlet. É Hamlet. Há, óbvio, quem goste de Romer e Julieta, né? Fala um pouquinho da temática do Hamlet para as pessoas que ainda não conhecem. Quem assiste... Em um minuto, professora. Então, vamos lá. Quem assiste Hamlet, quem assiste Rei Leão, entende a temática de Hamlet, né? É a questão da traição, é o desejo pelo trono, até numa concepção muito próxima ao que ele presenciou dentro da própria coroa inglesa, porque era uma disputa de trono ali, não entre a Elizabeth e a sua irmã, mas entre primas, né? Porque quem assumiu o trono antes de Maria foi uma prima que depois acabou sendo decapitada ela e o marido, né? Mas era uma disputa muito acirrada. E era muito comum isso entre a família se trair para conseguir assumir o trono e assumir o poder. Muitas vezes, outras pessoas que estavam no comando também compartilhavam dessa mesma engenhoca, digamos assim, né? Dessa mesma trama para poder trabalhar. E Hamlet trabalha com a essência humana, né? O que é o pai, a presença do pai, a presença do filho, o psicológico que lida, que tem toda uma parte psicológica dentro da estrutura de Hamlet. Ele é um ser que, enfim, ele é um misto, né? Daquilo que pode ser real e daquilo que é a nossa parte mais psicológica, da nossa parte mais interna, do nosso caráter também. Então, você recomenda aqui para os nossos espectadores e ouvintes, Hamlet. Hamlet. Hamlet, eu acredito que seja a obra mais apaixonante dele. Quem gosta de romance, obviamente, vai para um Romeu e Julieta, né? Mas Hamlet é essencial. Professora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bacana conversar com a professora Maria Cristina Cumpontes, que é professora aqui dos cursos de licenciatura da Univale. Obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada a oportunidade. Terminamos aqui, né, Elison? Isso. Então... Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 20. E aí Obrigado.